e a cidade de Guajaramirim, que me deu também uma votação histórica nestas eleições, pode contar, assim como todos os municípios de Rondônia, com o meu apoio integralmente, meu e da deputada federal Marinha Raup. Falo também da restauração da BR-364, a espinha dorsal do nosso Estado, que já está em recuperação, mas vai ter agora uma restauração geral, completa, com asfalto usinado de primeira qualidade, com terceiras faixas nas subidas, com travessias urbanas nas cidades, melhorando o padrão desta BR federal tão importante para o Estado de Rondônia, o Estado do Acre, o Estado do Amazonas e todo o Norte brasileiro. Falo ainda, senhor presidente, da BR-429, a paixão da deputada federal Marinha Raup, que durante 15 anos da sua vida pública, ela trabalhou para incluir esta rodovia no plano de construção do Ministério dos Transportes e do DENIT nacional e conseguiu, na questão de um ano, um ano e pouco atrás, colocar no PAC. A ministra Dilma autorizou, juntamente com o presidente Lula, a construção, a pavimentação desta BR de mais de 300 quilômetros e está com três frentes de obras. Uma verdadeira revolução também no Vale do Guaporé, abrangendo a cidade de Alvorada do Oeste, São Miguel, Seringueiras, São Francisco, São Domingos, Costa Marques, Terra Boa, toda aquela região até então um tanto isolada, principalmente no período chuvoso, no período do inverno, e que sai agora do isolamento. Poderia falar de inúmeras outras obras, as escolas técnicas federais, hoje institutos federais de ensino tecnológico e profissionalizante, que estão se espalhando também pelo Estado, já inauguradas em Ariquemes, em Giparaná, em Cacoal, prestes a inaugurar em Vilena, em construção em Porto Velho. E essas escolas são verdadeiras universidades, que vão, com certeza, formar a nossa juventude para que eles tenham um futuro mais promissor, um futuro melhor. Falo também das obras na área da educação, na área da saúde. A educação é uma universidade federal que se expande também para o interior do Estado, com cursos em diversas cidades do Estado de Rondônia. E a saúde, que está ainda carecendo um pouco, mas já tem projetos de unidades de pronto atendimento para ser construída imediatamente em Porto Velho. São três unidades em Porto Velho, duas na sede, na capital, e uma no distrito de Jaciparaná para atender os trabalhadores das usinas do Rio Madeira, Santo Antônio e Giral. E mais uma na cidade de Ariquemes, melhorando o atendimento às pessoas na área da saúde. E ainda os equipamentos do Hospital Regional de Cacoal, que foi construído com compensações ambientais em torno de 30 milhões e recebe equipamentos do Ministério da Saúde, que nós ajudamos a liberar, na ordem de 13 milhões de reais, mas não é suficiente. Deverá ser liberado mais uns 20 milhões para concluir os equipamentos do Hospital Regional de Cacoal, desafogando também o fluxo de ambulâncias e de pessoas indo para a capital do Estado, que vão poder ser atendidas nesse Hospital Regional de Cacoal. Da mesma forma, o Hospital São Donel Comboni, que é uma fundação dirigida lá por um grupo de Cacoal e o padre Franco, que é prefeito hoje da cidade, que também está merecendo o nosso apoio, com verbas para compra de equipamentos para UTI e outros equipamentos para equipar esta unidade também, que vai funcionar como um hospital regional, também bancado pelo SUS.